Olha, a gangue da Marcha Ré voltou a atacar na madrugada desta terça-feira. Desta vez o alvo foi uma loja de departamentos no centro de Sorocaba. A porta amanheceu danificada. O estrago foi feito por um grupo que furtou o estabelecimento. A câmera de um outro comércio registrou o crime. 4h23 da madrugada, três homens em duas motos e mais um carro chegam na loja. Os criminosos nas motos dão a volta na esquina para conferir se há movimento e logo voltam. Os criminosos no carro dão Marcha Ré para tentar arrombar a porta. Eles tentam mais uma vez. A porta começa a ceder. Na terceira vez a porta abre e eles conseguem entrar na loja. Eles saem levando televisores e computadores. Toda a ação durou dois minutos. A loja fica no centro de Sorocaba e faz parte de uma grande rede de vendas de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Os responsáveis pelo estabelecimento não falaram sobre o assunto. O valor do prejuízo não foi divulgado. A rede varejista confirmou o furto e disse que não houve feridos porque no momento da ação criminosa a loja estava fechada. A empresa ressalta ainda que está colaborando com as autoridades para esclarecer o crime.